Fala, mestres da minha querida Caldeia BR, tudo bem? Notícia rápida. Viramos o mês, basicamente. Dia 1º tá aí. Mudamos os itens que vamos pegar diariamente. São esses 5 aqui a sua escolha. Vamos ter também... Notícia ruim, notícia boa, tá? O Road 7 de Olympus tá chegando e com isso temos o Hades Up do Romulus, Quirinos, Europa, Dioscuri. Temos aqui o calendário com todo mundo. Lembrando que no final do ano vamos ter Oberon, Cunhascaia, Castoria, Moramassa, Melusine. Então são só bonecão. Não recomendo gastar aqui se você tem interesse no pessoal que vai vir no final do ano. Ainda mais Oberon e Arturia Caster que vão chegar em dezembro caso você não tenha elas. E Morgana em novembro. Lembrando, das Tannin também. Tannin, Gawain e Tristan. Junto com a Brito Martes que vai chegar em novembro. E Morgana em um banner separado, sozinha, tá? E vamos lá. Temos a campanha do Road 7 Olympus, né? 5.2 em Lost Belt 5.2. Cara, é a mesma coisa do vídeo anterior. Não vou repetir o que eu falei. Só que a diferença é que não temos o Rank Up novo, tá? Só temos aqui os Rank Ups disponíveis mesmo você não tendo o personagem. Eu só achei muita sacanagem não ter a Musashi. Por algum motivo não tem a Musashi. A Musashi tem uma puta participação especial no LB... Esse pessoal não é. Ela é do elenco. É muito importante. Mas ela não tá aqui os buffs dela, não. Eu não entendi também. Mas temos aí 600 Quartz no total. Tá no total de 2 Rolls. Não tem muito o que expressar. É... aqui. 3 Tickets, 5 Rolls no total. E o que dá pra colocar é que viramos o mês. Vamos pegar 5 Tickets da loja de Mana Prism. Nunca esqueçam, tá? Então temos aí um total de 10 Rolls. Eu queria comentar sobre os T-Pots. Infelizmente, os T-Pots que eles estão dando aqui não tem uma data posterior. Eles têm a mesma data dos T-Pots que ganhamos antes do Roll to Seven de Atlantis. Vai até o dia 14. Resumindo, eles vão fazer os T-Pots morrerem antes do evento de Halloween chegar. Isso é muita sacanagem por parte deles. Realmente é muito idiota. Porque no Halloween vai ter 90++. Que vai dar bastante bonds. E é ali que seria bom gastar. Só que eles vão fazer a gente gastar antes. Por quê? Eu não entendo. Eu sendo bem sincero. O ideal seria eles não colocarem esse limite de tempo. Justamente pra gente acumular e gastar onde dá mais bonds. Mas eles não fazem isso. Assim, eu acho isso muita falta de sacanagem. Porque é que sim, é o objetivo do T-Pots. É ganhar mais bonde pra conseguir mais as que. Esse é o objetivo. E você vai lá e limita isso? What? Entendeu? Não faz sentido. Mas de qualquer maneira, temos aqui. Vai levar 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias pra chegar no 90++. Mesmo se o Halloween chegasse antes não ia dar tempo. Porque ia demorar até chegar no 90++. Infelizmente. E lembrando mais uma vez. O Halloween pede LB5 Olympus. O LB5.2. Então, eles não vão adiantar. Primeiro vai terminar ali a Road 7 do Olympus. Pra dar tempo pro pessoal, né? Fazer e conseguir entrar no evento. O evento deve chegar só dia 8, dia 9. Porque... E o JP foi assim. Durou 7 dias também. Vai durar 7 dias, tá vendo? Do dia 30 até o dia 7. Vai durar 7 dias. 8 dias aí. Se arredondar. De campanha. E depois já começa o Halloween. Foi assim que aconteceu no JP. Mas logo que acabou o Road 7 já entrou o Halloween. Então não vai dar tempo, cara. Dia 8. Aí, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó. Literalmente. Quando o 90++ chegar. Os C-A-Pots vão ter acabado. Ou eles podem colocar uma diferença de um dia. E talvez dê pra usar em cima da hora. O que eu acho bem difícil. Então, é isso, cara. Eu vou ser forçado a usar meus C-A-Pots. Que eu ganhei aqui do Recollection. Na Free Quest de Olympus. Porque eu quero dar Bonds Plus pro Sherlock Holmes. Como eu já disse. Vai ter Bonds de Bonds também. Assim como teve no anterior. Não tem muito mistério. Tá aqui a lista, tá? O pessoal que teve participação de Olympus. O cast. O que é muito triste. Que a Musashi tá aqui, né? Pra isso aqui. Mas pra dar a interlude de Hank Up. Pra quem não tem ela. Não tá, infelizmente. Enfim, pessoas. É isso. Deixa o like. Compartilha o vídeo na bunda. Valeu. Falou. Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva. Muito obrigado. Alex Ribeiro Daniel. Rony Gomes dos Santos. Lucas José. E Mef. Quer apoiar? Link na descrição. Deixa o like. Compartilha e comenta. Valeu.